Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil. Veja tudo bem, a partir de agora o Jornal Brando 1, o Jornal cheio de notícias até o fim, são 2029 de hoje, sábado 4 de julho de 2012, na Irmã da Chefe. O governo propõe até 17 mil reais de salário para os professores. Campeões de lutas, Kaioka é o rei da bondalha. Na sessão ataque, Neymar desfilar na gávea. Eis, diz que Kolo fazia magia negra. Você vai saber a respeito da Rosanthal, que foi criada em uma república. Na sessão ideia, Suelen ou Olerca? Escolhe o seu look. Estas outras notícias de Capodíodino, você vai saber, junto com algumas notícias de 7.2, e com a piadinha de O.G. O vídeo aplaude, ele começa agora. Esta é o que eu disse a continuidade do One Life, do Jornal André Lutia, que está lá, para você. Compre o Jornal Dia, como o Vinho gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custou 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Primeira lei de Newton. Preguiça também é lei. Primeira lei de Newton. Todo corpo em estado de repouso, tende a permanecer em repouso. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Campeões de lutas. Carioca é o rei da mandália. Motoristas do Rio são recordistas em infrações de trânsito, quando pegam as caras por todo o país. Só no ano passado foram mais de 430 mil irregularidades. Excesso de velocidade, circulação e acostamento são as barbeiragens mais frequentes. Detais na página 3 do dia. Nas páginas 18 e 19 do dia, o governo propõe até 17 mil reais de salário para os professores. Universidades avaliam se encerra a greve. Veja nas páginas 18 e 19, tabela com as propostas para cada nível. Na página 10, na sessão em Rio de Janeiro, o goleiro Bruno perde o direito de trabalhar na cadeia como faxileiro. Ah, detalhe, eu estava me esquecendo. Hoje tem o seu número 7 na condição com o dia, o seu jornal tinha. Ok? Na sessão ataque, Neymar desfila na gávea. Crack treinou com a seleção e colocou alvoante no Flamengo. Patrícia Morinho até pediu autógrafo. Diego não vem para o Globo Negro. Detais na página 26 do dia. Na página 23 do dia, ex, diz que cola a fazenda na gianegra. Ex, primeira dona Rosane Collor revela em entrevista à TV que o atual senador mandou fazer rituais na gianegra em Brasília quando ela é presidente. Na página 7 da sessão Rio de Janeiro, o bombeiro os encerra em buscas. Irmãos Patrícia pedem. Ou, irmãos Patrícia pedem. Fica mais um pouquinho. Na página 15, na sessão economia, o governo procura donos de 1 bilhão e meio de reais. Sabe-se se você tem direito ao dinheiro. Na sessão de mulher, suelho ou alerga. Escolha o seu look. Veja nas páginas 36 e 37 do dia, como usar a moda inspirada nas personagens de Aguilha do Brasil, vividas por Isis Valverde e Fabiola Nascimento. Ainda lá de mulher, na página 39, aprenda a receita da galeada. Tato preferido do cantor Pedro Leonardo. Filho do cantor Leonardo. E primo de Tiago, que faz dupla com Pedro. Dupla Pedro e Tiago. Cantor espelho do Tiago, é. E nas páginas 46 e 47, na coluna de Naldias. Ana Furtado ganha licença a majestade e irmã desfila na igreja de Rio. Ah, ah, ligou ter falta de tempo e tal. Essa coisa, tá? E agora, as notícias do site do Fuxico. Cantor do Isete Prestes a perder sua única casa. Ele disse que não sabe o que fazer, porque não tem outro nome pra mulher. Quem nunca tentou cantar, ou pelo menos ouviu a música galopeira? Galopeira! Trata-se do sucesso mais marcante da carreira de Loisette de 48 anos, e começou como cantor ainda criança. Casado e pais de duas filhas de 18 anos, hoje ele está fora da mídia. Mas ainda faz alguns shows e trabalha com leilocultura de uma rádio no interior de São Paulo. Mas vive um dano em sua vida. Ele está prestes a perder sua casa em um leilão. Único imóvel que possui para amar com a família. Em conversa com o Fuxico, Dona Isete explica que comprou uma casa na cidade de Guararema, a 81 km de São Paulo. Só que não conseguiu registrá-la, porque o imóvel estava dentro de um loteamento fechado, que é irregular. A cobrança é pelo não pagamento do loteamento, cujo valor o cantor acha abusivo. Tendo recorrido à administradora, está diminuído. Conclusão, o valor cobrado pelos atrasos é de 200 mil reais. Minha casa, quer dizer, Dona Isete falando, né? Minha casa está indo a leilão devido a um problema que não é nem eu. A gente tentou buscar a justiça, e ela foi contra mim, e favorável à administradora do loteamento. Pois deixei de pagar quando começaram a cobrar príncipes abusivos. Estamos sentando a suspensão de leilão. A juiz acatou a pedida à administradora, que quer que eu pague 2 mil reais do loteamento por mês. O local só tem uma portaria, é cercado de almo farpado, não tem segurança em asfalto, não tem como pagar tudo isso. Dona Isete conta a Imbra, que já havia tentado vender sua casa, mas não conseguiu, pelo preço que acredita ser justo. Ele, que também tem um terreno, tem todo o espaço, como parte da dívida com a administradora. Mas, foi recusado. Minha casa vale uns 650 mil reais, mas a justiça valeu pelo valor de 525 mil reais. A dívida que estão me cobrando é de 235 mil reais. Eu propus entrar no terreno com parte de paramento, e não fui aceito. Não tenho outro imóvel. Se minha casa realmente for a leilão, eu vou cair no aluguel, e vou para a casa de parente. Tenho dois filhos, estou desesperado. E o advogado entrou com pedido de cancelamento do leilão, porque fizemos propósito, e a juíza não aceitou. O cantor também teme que quer relater seu imóvel por 60% do valor total, ganhou também o registro que nunca conseguiu. A associação dos goleadores fala há 10 anos que estão tentando regularizar o loteamento. Quando entrei lá, pagava e exigiu a dor para abrir e fechar o loteamento. Só pelas ruas públicas e cercadas. Eu pagava 180 reais de loteamento quando entrei, mas parei de pagar, porque a administradora subiu muito o valor. E hoje tenho de pagar os 100 reais por mês. Não tenho asfalto, segurança, mas só portaria. Como justo para jacatar a administradora? Donizete acentua que a primeira chamadura e lá está marcada para terça-feira, quer dizer, já foi marcada para terça-feira dia 10. Agora não sei a quantas andam, a quantas andam, como andam o leilão, se o leilão já aconteceu nele, ou sei lá. Muito bem. Esdolverde e Barba Borges enfrentam andas da Barra da Tijuca. A atriz está mandando as de mar na Barra da Tijuca. Enquanto o sol dá o ar de sua graça em pleno inverno, os artistas aproveitam para curtir as águas do Rio de Janeiro. Que o diga Isis Valverde, a sua é de agredir no Brasil, e a amiga da Barra da Bordes, que aproveitam a quarta-feira para se jogarem no mar da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade de Marra da Tijuca. As duas amigas botaram papo em dia, sentaram-se na área, protegendo-se com óculos expulsos. Também se banharam, enfrentando andas fortes do litoral. Isis anda batendo um bolão com uma mania chuteira de 9h às 8h. No começo da semana, ela já fez exercício de uma árbitro de stand-up paddle, uma mistura de remo com surf. Ou surf, né? Como que é? Papai outra vez, Matthew McCannagher, e espera ter seu filho. Ator que é casado com Camila Alves, confirmou a gravidez da esposa. E vem aí mais um para a família. Matthew McCannagher e a brasileira Camila Alves estão grávidos mais uma vez, segundo confirmação da informação do próprio McCannagher, na quarta-feira, dia 4h. Desde o início de junho, Camila já mostrava sinais de mudanças no corpo. Mas nada de falar sobre o assunto com a mídia, usando roupas, mesmo usando roupas mais largas quando apareceu em público. Camila Macannagher, oficializar a união recentemente e já possui dois filhos. Levi de 3 anos e viva de luz. Agora é aguardar o próximo herdeiro. E agora, a última do Jornal André Noir. E a última do Jornal André Noir, um jornal cheio de notícias até o fim, A Fazenda. Nicole chama Roberta de porca e diz que vai processá-la. Ex-Panquete explode após a dançarina falar em problema na cabeça. Nicole Bals e Roberta Portela tiveram o maior barraco na tarde desta terça-feira, dia 10, em A Fazenda 5. A ex-Panquete odiou um comentário da dançarina sobre ela, chamou a perola de porca e ainda ameaçou processá-la quando saiu do reality show. A discussão começou por causa da limpeza da cozinha. Roberta contou que limpou o local no lugar de Leuáquila, que estava com a mão machucada. Só que a drag queen disse que fez serviço normalmente. Ao ouvir isso, Nicole aumentou o tom de voz, comentando que não havia problema nenhum em Roberta querer ajudar, desde que ela fizesse algo que realmente fosse preciso. Foi então que o Roberta chamou Nicole de barraqueira, lembrando suas brigas nas primeiras semanas do programa. Bastou que a Luciana dissesse que Nicole estava com problemas na cabeça para fazer a ex-Panquete explodir. Lá fora, você vai ter de responder pelo que você está dizendo. Isso são danos morais. Se é que você sabe o que é isso. Você é a mais porta da casa. Neste momento, Roberta também perdeu o controle líquido e não pegou fogo. Enquanto os outros peores presentes apenas observaram, Nicole provocou Roberta, dizendo que a perua passava o dia todo se maquiando e rebolando para chamar a atenção. A lã, inconformada, respondeu ironicamente, Nicole Bárcio está me acusando de rebolar para chamar a atenção. Acho que a discussão termina por aqui. E o que terminou por aqui também é o Jornal André Moinho de hoje. O Jornal André Moinho de hoje, sábado, dia 14 de julho de 2012, edição 2029. Tchau, pessoal. A gente ficou por aqui. Melhor diante da vida abençoada, abençoada. A cobertura hoje é no catuntivo, hein? Assim é a hora. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.